Olá pessoal, como eu prometi, nós vamos continuar agora com o nosso top 3, que é a parte de reprodução e agricultura do bijupirá. Nós vimos coisas bem interessantes ali já no início e nós já vamos passar diretamente para a discussão do sistema de recirculação de água, onde nós vamos pegar aqueles ovos que foram coletados lá daquele lavador de ovos, que já passaram por um processo de desinfecção, e estão sendo estocados nessa estrutura de recirculação de água. É um sistema de elevado nível tecnológico, comum em estações de agricultura com limitada capacidade de troca de água, ou que não dispõe de água de boa qualidade. E eu trago aqui como exemplo para vocês um laboratório lá dos Estados Unidos da Virginia Seafoods, chamado V.A. Tech, onde eles trabalham com incubadoras, com tanques, na verdade, de 300 litros. Então, quais são as vantagens e desvantagens do sistema de recirculação de água? Primeiro, nós vamos ter uma reduzida necessidade de água, porque a água vai estar rodando, girando, você trata a sua água, tá? Possibilita produzir ao longo de todo o ano, mesmo em locais onde a temperatura da água é mais fria, uma vez que você esquenta a sua água, você fica recirculando essa sua água, sem problema. Você tem uma produtividade muito elevada, ou seja, a quantidade de larvas que você vai obter a levinos por metro cúbico é mais elevada. Você tem um certo aumento na eficiência da conversão alimentar, por quê? Porque você está trabalhando com um negócio bem denso, está quase que colocando ali o alimento na boca da sua larva, da sua pós-larva. Nesse sistema você tem maior controle dos parâmetros hidrobiológicos, você vai estar monitorando constantemente a qualidade da água que está recirculando. E você tem possibilidade de produção em áreas de água de baixa qualidade, como nós já mencionamos. Só que nós temos várias desvantagens também. Primeiro, e mais óbvio, elevado o investimento inicial. Não é qualquer Zé doidinho, aquele encanador ali da esquina, que vai construir um laboratório dessa complexidade. Está certo? Então, existe uma certa complexidade na engenharia, então é necessário ter mão de obra qualificada, para não apenas montar, mas operar o laboratório. É passível de se trabalhar em níveis subletais de amônia, de composto nitrogenado, caso algum dos filtros não estejam bem dimensionados, ou estejam com algum problema na recirculação de água. Ou seja, você é passível de ter ineficiência de algum desses passos, que serão, vou inclusive mostrar para vocês os sistemas de filtros que são utilizados. Você tem um elevado custo de filtração, está certo? Nós vimos, inclusive, um dos nossos textos, que falava sobre piscicultura de recirculação. Qual é um dos principais custos que nós temos? Custo de energia, bombeamento constante, sem contar as mídias, os cartuchos, os filtros de cartuchos possuem um preço bem elevado também. Então, tudo isso eleva o custo na filtração. E você tem também um maior uso de mão de obra no monitoramento e acompanhamento das suas larvas no sistema de recirculação de água. Então, nós vamos ver, pessoal, um exemplo, está certo? Isso é só um exemplo, existem inúmeros designs de sistema de recirculação de água. Mas nós vamos pegar um sistema bem simples, composto basicamente de seis estruturas. Então, aqui de larvicultura, caixa de recirculação de água, um skimmer, um filtro de leito fluidizado, filtro de bolsa, ou bag filter, e um filtro UV, está certo? Então, nós vamos começar logo agora falando do skimmer, que ele está aqui bem junto à nossa caixa de recirculação de água, está certo? Quais são as funções do skimmer, tá? O skimmer, ele é um equipamento muito interessante, porque ele vai retirar proteínas que vão estar dissolvidas na água. Lembrando que nós temos proteínas hidrossolúveis e proteínas lipossolúveis. As que são hidrossolúveis, elas podem ser retiradas aí pelo skimmer. O skimmer nada mais é do que o equipamento, onde vai ser fornecido uma corrente de água muito forte, está certo? E ele vai fazer com que essa água rode aqui dentro, em alta velocidade, com ação de ar. Então, vai ocorrer uma estratificação dessa água, gerando quem? Essa espuma aqui que nós estamos vendo. Essa espuma aqui é justamente o rejeito, muitas vezes aquele material que estava dissolvido, que poderia, mais na frente, diminuir a qualidade da sua água. O segundo passo que nós vamos ver é o filtro de leito fluidizado, o bubble bed filter, está certo? Que possui função dupla. Ele tanto tem uma função de filtro mecânico, apesar de não ser a principal função dele, como ele tem uma função de filtro biológico, que essa sim é a função primordial desse filtro de leito fluidizado. Como é que ocorre? Você tem dentro deste filtro aqui, aqui a gente tem ele fechadinho, e aqui nós temos o corte do filtro, para a gente observar. Esse material de suspensão é uma mídia micronizada de pequeno diâmetro, está certo? E nós já vimos, nas aulas anteriores também, o que? Que quanto menor o diâmetro da partícula, maior quem? A área superficial específica. Professor, eu nem lembrava disso. Pois é, olha onde é que nós estamos utilizando. E qual a importância de ter uma área superficial específica grande aqui? É nessa área, pessoal, que as bactérias do gênero nitroshormonas e nitrobacta, vão colonizar essa mídia, fazendo o que? Na hora que a água passe, elas vão fazendo o processo de conversão da amônia para nitrito, está certo? E em alguns casos, em zonas mais específicas, anaeróbicas, nitrito para nitrato, está certo? Então, a água entra, você tem ar e água. Você tem a água entrando aqui do sistema, vai passar pela mídia e vai sair aqui por cima. Existe um movimento, a gente vai ver aqui no outro filtro, está certo? Que de retrolavagem desse filtro, com o tempo, a quantidade de bactéria vai aumentando muito, muito dentro desse filtro e é preciso remover as bactérias que já estão mortas dentro do filtro para o processo de retrolavagem. Então, é feita uma lavagem ali da mídia, uma retrolavagem e a água suja, entre aspas, ela vai descer por aqui. Está certo? Então, é um filtro de alta performance. Para vocês que trabalham com a gente lá na Escola Agrícola, nós temos dois ali, vizinho ali ao laboratório do professor Rodrigo, atrás da professora Karina. Nós temos ali, ele está montando o sistema dele e tem dois desses, inclusive dessa como, os verdinhos desse aqui, que são bem importantes nos sistemas de recirculação de água. Na sequência, pessoal, a água passa pelo filtro de bolsa ou back filter. Nada mais é do que um grande coador de café, se dizendo. É um filtro onde a água vai entrar, está certo, por baixo, vai passar pela mídia. A gente tem a mídia aqui, a água entra por aqui, está certo, por baixo, na verdade. Depende do formato do filtro. Passa pela mídia e vai sair filtrada por aqui. Nesse outro filtro de cartucho aqui que nós estamos vendo, um filtro de bolsa, e depende do que você necessita, o tamanho dessa malha aqui que você vai ter. A água entra, passa por todo o material filtrante e sai aqui, tá bom? E por último, pessoal, nós vamos ter um filtro ultravioleta, filtro V, importantíssimo aí também, tá? Peguem aqui um modelo de aquário para vocês entenderem. Aqui dentro nós temos uma lâmpada ultravioleta, então a água vem, entra, vai passando dentro desse cartucho, entre a lâmpada e o cartucho, e os raios ultravioleta, eles vão aí matando aí microalgas, vão matando bactérias e mantendo aí a qualidade da água do sistema de cultivo em boa qualidade. Detalhe, pessoal, uma vez que o sistema ultravioleta esteja ligado, nunca olhem aqui para dentro da lâmpada, porque ela está emitindo raio ultravioleta e você pode o quê? Prejudicar aí a sua córnea, tá bom? Fica a dica. Então nós temos todo esse sistema de recirculação de água para manter a água de boa qualidade aonde? Para as nossas larvas, tá bom? E pós-larvas. Nós vamos ver agora a larvicultura em si, como é que ela ocorre, tá? Então para o início da larvicultura é sempre importante já se ter uma grande quantidade de alimento vivo que será necessário para ofertar aos animais que serão cultivados. E o primeiro dele que nós vamos mencionar são as microalgas, tá certo? Iremos utilizar basicamente três espécies aí durante o cultivo do beijo pirata. Nanoclorops oculata, isocrisis galbana e até tracelmos sp, tá bom? Nós vamos trabalhar dependendo do sistema que você esteja utilizando. Por exemplo, no raso você não trabalha com sistema de água verde, você trabalha com sistema de água clara. Mas nos outros sistemas abertos nós vamos trabalhar com águas mais verdes. Então trabalha aí com a densidade de 120 mil células por ml para conferir uma boa quantidade de alimento natural aí para a fase inicial aí do beijo pirata. Detalhe, essa microalga não serve apenas para o beijo pirata. Até porque o consumo dele na fase inicial é muito pequeno, ele é um animal carnívoro, tá certo? Ela muitas vezes vai servir também, sabe para quem? Para alimentar o alimento natural que ele vai estar. Rotíferos, artêmia, copepo, eles precisam dessas microalgas aí para se manterem vivos dentro dos tanques e servirem de alimento aí para os beijos pirata. Então nós temos aqui alguns exemplos, né? Visuais da nossa nanoclorops alculata. Aqui mais embaixo a gente tem um sistema de produção de microalgas em sistema massivo, né? Isócrisis galbana e a nossa tetracelmos sp. Nós vamos utilizar também, pessoal, os rotíferos, tá certo? Basicamente duas espécies. A tecnologia nos permite fazer o uso de duas espécies de rotíferos porque eles possuem tamanhos diferentes, tá certo? O primeiro que nós iremos utilizar é o S-Type. E esse S aqui a gente pode fazer um exercício mnemônico que remete a quem? A small, de pequeno. Então o S-Type, ele vai ter quem? O Brach-Ondes Rotundiformes, 250 micrômetros de comprimento. Já o maior, L-Type, de large, tá certo? Ele vai ter quase que um terço do tamanho a mais. 375 micrômetros de tamanho. E esse lance da alimentação, do tamanho da partícula, é muito importante porque, via de regra, na maioria das espécies marinhas, conforme o animal cresce, o tamanho da boca vai crescendo. Então é importante que eu forneça o alimento do tamanho certo para que o animal consiga aprender. De nada adianta eu pegar uma melancia e entregar para uma criança de dois anos que ela não vai conseguir morder ali aquele alimento, né? Se estiver todo inteiro. Mas se você cortar a melancia em vários pedaços, ofertar, ele consegue acessar o alimento. A mesma coisa aqui é para as nossas pós-larvas. É importante que, para cada fase de vida, nós ofertemos aí a ração ou o alimento com o tamanho apropriado para o tamanho da boca do animal. Como é que é feito aí, pessoal, o cultivo do rotífero, tá certo? Eles são utilizados em diferentes fases da agricultura, tá certo? São utilizados dois sistemas de produção. Nós vamos dizer um sistema contínuo e não contínuo. Na verdade, são bem parecidos os dois sistemas, sendo que o contínuo, você vai retirar apenas 40% do volume do tanque de produção do rotífero. Você tem lá a sotina produzindo rotífero. Então, você fez a inoculação, forneceu microalgas, forneceu leveduras como alimento para os rotíferos, eles vão fornecer a aeração e eles vão se multiplicar. E aí você vai retirar apenas 40% do volume do tanque e vai ofertar para as suas pós-larvas de beijupirá. Os outros 60% vão ficar. Você repõe a água, coloca os nutrientes e espera que o animal se multiplique para chegar a uma densidade de 400 a 500 rotíferos por ml. Já no sistema não contínuo, nós vamos pegar e fazer o cultivo do rotífero por 4 dias. Quando se atingir essa densidade de 400 a 500 rotíferos por ml, você pega 70%, ou seja, quase todo o conteúdo do tanque e ofertar os seus beijupirás, as suas pós-larvas. Esses 30% remanescentes serão utilizados como inóculo para novos cultivos de rotíferos. Então, o sistema mais recomendado vai ser o nosso sistema não contínuo porque a possibilidade de contaminação é bem menor. Uma vez que sempre você pega 70% do volume de produção, oferta os seus beijupirás e praticamente só vai utilizar 10% do volume como inóculo. Ok? O outro alimento que nós vamos utilizar é a artêmia, tá certo? Nós utilizaremos o nalploenriquecido de artêmia, ou seja, a fase inicial. Nós não utilizaremos a artêmia adulta porque a composição nutricional dela já é bem diferente, inclusive, principalmente em relação aos lipídios, tá certo? Semelhante aos rotíferos, a artêmia também, ela vai ter dois tipos de artêmia com tamanho diferenciado. Nós temos a artêmia chamada AF, de tamanho aí de 430 micrômetros, tá certo? Ela tem elevado o teu lipídico, tá certo? E ela é utilizada aí nos 3, 4 primeiros dias de transição dos rotíferos. Quando você começa a diminuir a quantidade de rotíferos e começa a inserir a artêmia, você já vai inserir quem? A artêmia de menor tamanho. Na sequência, você já vai utilizar quem? A artêmia chamada EG, que tem o maior tamanho. Ou seja, a AF pequenininha tem 430 micrômetros. Já a EG vai ter 630 micrômetros. Também quase que 30% a mais do tamanho. Então, percebam que a gente está fazendo escalonamento de tamanho do alimento ofertado para as nossas pós-larvas. E é importante que nós tenhamos alimentos, tanto pequenos quanto maiores, junto, porque os animais vão se desenvolver em velocidade diferente. Dentro do tanque, nós vamos ver que nós vamos ter animais com um crescimento mais rápido do que o outro. Então, os menores vão comer as partículas de menor tamanho e os maiores já vão acessar aqueles alimentos vivos de maior tamanho. Tá certo? É interessante, pessoal, salientar que o uso da artêmia vai ser feito até o total desmame do bejupirá. Ou seja, o desmame é a retirada do alimento vivo sendo substituído pela ração. Importante salientar que tanto o rotífero quanto as artêmias são utilizados enriquecedores. O que é um enriquecedor? Então, imagine aí que você tem um alimento que você quer melhorar a qualidade desse alimento. Por exemplo, você quer pegar para o seu cachorro e quer dar um remédio para ele. Então, você pega ali um pedacinho de carne e coloca o remédio ali dentro e oferta ao seu cão. Você enriqueceu aquele alimento. Então, a mesma coisa a gente faz com artêmio e com rotífero. Nós temos os enriquecedores à base de ácidos graxos poliossaturados que nós vamos ver já já mais para frente. Dentro da larvicultura, nós vamos observar algumas características da qualidade de água do cultivo. Então, por exemplo, alcalinidade entre 150 e 200. A amônia não ionizada sempre em uma quantidade muito baixa, abaixo de 0,0125 miligramas por litro. Cloro residual também muito baixa. Amônia total no máximo 3. O cloro residual abaixo de 0,003, ou seja, praticamente imperceptível. Nitrito, nós vamos trabalhar com uma quantidade de 1 até 1 miligramas por litro. Nitrato, não tem esse problema com nitrato. Trabalha-se com concentrações bem elevadas, sem problemas. Oxigênio dissolvido mínimo de 5 miligramas por litro. Fósforo entre 7 e 8. A salinidade, perdão, pH entre 7 e 8. Fósforo baixo, tá certo? Apesar de não ser um problema para as pós-larvas aí, a questão do fósforo é mais a questão ambiental. A salinidade, inicialmente, pessoal, trabalhava-se com salinidade de 20 a 30 partes por mil. Só que os estudos mais recentes mostraram que a salinidade de 35 a 36 dá um resultado mais interessante durante a larvicultura. E a temperatura recomenda-se trabalhar entre 27 e 29 graus Celsius para que o animal tenha um desenvolvimento bem mais acelerado. Uma vez definidos os parâmetros de qualidade de água, nós vamos ver exatamente o que ofertar em cada fase da larvicultura do animal. Vou mostrar um manejo aqui mais superficial e daqui a pouco a gente aprofunda um pouco mais, tá certo? Então, a primeira alimentação, como nós já comentamos, vai ocorrer entre o terceiro e o quarto dia após a eclosão. Nessa idade, a larva já vai ter praticamente 4 milímetros e ainda vai possuir um pequeno saco vitelínico, um vestígio do saco vitelínico no seu corpo. A primeira alimentação é percebida por diferenciação de quem? Do trato gasto digestório. Então, a gente tem aqui o trato chegando aqui ao ânus. Aqui nós já conseguimos observar alguns resíduos de alimento dentro do trato digestório do animal. Lá pelo sétimo dia, a gente já observa aqui, ó, pedaços de artêmio dentro do estômago do animal. Aqui, o mesmo animal depois de alimentado com rotíferos, né? A gente consegue perceber aqui os pedacinhos de rotífero, tá? Isso é bom porque indica que o animal está se alimentando. As larvas, pessoal, elas são visualmente predadoras, tá? Então, recomenda-se o uso de tanques de paredes pretas e o fotoperíodo de 24 horas de luz durante todo o período de alimentação viva, tá? Mas nós vamos ver que a luz, ela só é utilizada a partir aí do terceiro dia, tá? Nós temos aí que com a diminuição da alimentação viva, que vai ocorrer mais ou menos gradativamente lá por vigésimo dia após a eclosão, Então, nós vamos começar também a ter o que aí? A inserção do alimento inerte, mas isso causa uma certa preocupação, porque é nessa fase também que se acentua a questão do canibalismo, tá? Então, o início do alimento inerte vai lá pelo décimo quarto dia, e aí você já percebe que as larvas, elas formam cardumes e vão se concentrar nas regiões mais luminosas do tanque. Então, distribua bem a iluminação sobre o tanque para você não ter adensamento aí das larvas em determinada parte do seu tanque. Hoje em dia, se tem uma sobrevivência final em torno de 35%, parece baixo, mas é um bom resultado, comparado aos resultados iniciais que se tinham, de 5% a 10% apenas, tá? Então, por volta lá do décimo sétimo dia após a eclosão, já se tem a disparidade de tamanho e começa a ficar evidenciada essa disparidade de tamanho. E aí, junto com a admissão do alimento vivo, vem o canibalismo. E aí, o que é que nós temos que fazer? Aumenta a movimentação da água do tanque, porque na hora que a larva está olhando ali para a outra e vai atacar, vem uma bolha de ar e tira ela do canto. Então, aumenta a movimentação da água e o melhor também é fazer quem? O manejo de gradeamento, tá? Com 36 dias após a eclosão, nós vamos ter aí nesse manejo indivíduos já com 2 gramas, tá? E aptos a serem levados para um local de cultivo. Geralmente, é feita ainda mais uma fase, que é o cultivo aí do juvenil, que a gente chama de recria, né? Para você não levar o animal tão novo ou para dentro do viveiro ou para dentro da gaiola, onde vai fazer a terminação, tá? Nós temos aí a ocorrência de algumas enfermidades, nós temos aí alguns parasitas, como o criptocário irritas e o próprio amilódio, tá? As bactérias, já se observa problemas com estreptococcus e com fotobactérios, e teve-se também registro de um vírus aí, o linfocisto, ocorrendo. Mas tudo isso, pessoal, está diretamente ligado ao seu manejo e à qualidade da água. Então, os problemas com enfermidade, via de regra, eles estão relacionados tanto com o manejo inadequado ou com águas de baixa qualidade. E aí eu trago agora para a gente algo mais atual, tá certo? Que é um manejo mais detalhado, tá certo? Onde vão se trabalhar com tanques maiores. Em vez de trabalhar com aqueles tanques de 300 litros, vão se trabalhar com tanques de fibra de vidro de 4 mil a 40 mil litros, tá? De 4 a 40 toneladas. Nesse sistema, vão se trabalhar com densidade de 30 lavas por litro, bem intenso, tá certo? E vai ocorrer a aplicação de 24 horas de escuro por dia, ou seja, sem luz, durante os dois primeiros dias de cultivo. Nesse momento, a renovação da água é de 100 a 200% por noite, ou seja, o volume do meu tanque é trocado duas vezes durante a noite. E eu posso fazer essa troca de água intensa, por quê? Porque eu não tenho nem alimento vivo dentro do meu tanque ainda. A partir do terceiro dia, inicia-se a adição diária das microalgas, começando aí com a nanocloropsis alculata, né? Nanocloropsis sp, pequenininha. E vai se começar a trabalhar com fotoperíodo de 12 horas de claro e 12 horas de escuro. Sendo que às 12 horas de claro, recomenda-se trabalhar com adição de luz artificial, lâmpadas fluorescente, ou hoje, na verdade, se trabalha mais com luz de LED por conta do custo, para aumentar a luminosidade nas horas de claro. Nesse momento, a gente trabalha ainda com a aeração bem moderada, não há necessidade de uma aeração extrema. E aí nós temos, pessoal, as alimentações. Um protocolo bem bacana, ou seja, nós vamos ver que do terceiro ao décimo primeiro dia após a eclosão, nós vamos ter quem? Inicialmente, vamos utilizar, como já falamos, o braquion dos rotundiformes, que é aquele rotífero de menor tamanho, depois, tá certo? Do oitavo ao décimo primeiro dia, ou seja, nós vamos usar de 3 a 11 o rotundiformes, e de 8 a 11 o braquion dos plicates, ou seja, nós vamos ter uma sobreposição, tá certo? De período, nós vamos ter os dois rotíferos ali dentro. E nós já comentamos o motivo, porque nós temos animais de tamanho diferente, o pequeno como o rotífero pequeno, o grande como o rotífero grande, tá? É feito, pessoal, sempre um enriquecimento desse rotífero, 6 a 8 horas antes de ser ofertado as nossas pós-larvas. Então, é utilizado aqui, por exemplo, eu trago para vocês um produto comercial, que é o Easy Celclus, tem o Super Celclus também, da Invi, que ele é rico em ácidos gráticos, tipo ômega 3, você vai ter a presença do ácido eicosapentanoico, chamado EPA, o docosa-hexapentanoico, que é o DHA, e o ácido aracidônico. Todos esses três são extremamente importantes na formação do corpo da nossa larva. E é importante que o alimento, no caso o rotífero e a artêmia também, sejam enriquecidos aí com esse produto. Ainda do terceiro ao décimo primeiro dia de vida, os rotíferos vão se adicionar duas vezes ao dia, tá certo? E nós tentaremos manter dentro do tanque uma densidade de 10 a 15 rotíferos por ml. Como é que a gente sabe isso? Pega-se uma pipeta com a pontinha cortada, e você vai fazer o que nós chamamos de naupliograma. O pliograma faz coletas, 5, 6 coletas, conta o volume de rotíferos ali, e observa se está tendo aí de 10 a 15 indivíduos por ml. Se tiver um pouco a menos, traz um pouco mais de rotífero das suas tinas de cultivo, e adiciona ao tanque de larvicultura dos seus beijupirás. Tá bom? O manejo da água durante o período da alimentação com rotífero vai ser também apenas à noite, principalmente por questão de custo, tá certo? E a taxa de renovação de água, que é de até 200% por noite, já cai para 30 a 50% por noite. Por quê? Não é interessante trocar muita água, até porque você já tem muito alimento natural ali dentro. Então, se você troca muita água, o seu sistema de filtragem tem que ser muito bem desenhado para que o seu alimento vivo, que você está gastando dinheiro para produzir, não vá embora no seu sistema aí de troca de água. Mais à frente, pessoal, a partir do oitavo dia, após a eclosão, até o vigésimo quinto dia, nós vamos ter quem? A introdução da artêmia, tá certo? Do náupo de artêmia. Lembrando que nós vamos trabalhar também com dois tipos de náupo de artêmia, tá certo? Então, nós iremos trabalhar também com o náupo enriquecido. Então, aqui, a gente muitas vezes observa, parece aqui um sulco de cajá, bem intensa a coloração, mas na hora que você observa no microscópio, você está vendo esse micro-organismozinho aqui que foi enriquecido e ele confere essa coloração, tá? Então, trabalharemos aí com a densidade de 0,5 a 1 náupo por ml, tá certo? Aonde? Dentro do tanque de larvicultura. Do dia 10 ao dia 25, perceba aí que no dia 10 nós já temos aí 4, 5, 6 alimentos diferentes, tá certo? Nós vamos ter micro-algas, nós temos dois tipos de rotífero, nós temos dois tipos de artêmia, e nós vamos inserir mais quem agora? Um copépodo. Então, no dia 10, você tem uma verdadeira salada de alimentos ali de tamanhos diferentes para a sua larva, tá? Então, vai se trabalhar aí com copépodos, muitas vezes é feita rasta em alguns vivos de camarão para conseguir o copépodo, ou o mais recomendado, na verdade, é você ter o cultivo de copépodo também em laboratório, porque ele é muito mais inócuo, tá? Então, você tem aí necessidade de um copépodo por ml, tá? Faz seu monitoramento também do que está sendo ofertado aí para as suas pós-larvas. E aí, a partir do 15º dia, tá certo? Nós vamos ter o início da aplicação da ração artificial. Nós vamos ver que tem três rações aí que serão utilizadas, tá? Com granulometria diferente. Eu coloquei a composição só para ilustrar, mas o que importa mesmo é a gente saber aí a granulometria e ver a evolução da granulometria dessas rações. Então, do dia 15 ao dia 25, nós vamos trabalhar com a ração inicial de 198 micrômetros, tá certo? Do dia 20 ao dia 35, após a eclosão, nós vamos trabalhar a ração que vai ter entre 308 a 470 micrômetros de diâmetro. E, por último, do dia 30 ao dia 40, após a eclosão, nós vamos trabalhar com rações que têm 680 até 1.058 micrômetros de tamanho, tá bom? Então, percebam que há um gradativo aumento do tamanho do alimento que está sendo ofertado às nossas pós-larvas. Ao final desses 40 dias, nós vamos ter um animal já com 8,6 centímetros de comprimento total e pesando aí quase 2 gramas. Olha que coisa linda, tá certo? Então, nós temos aí, após os 40 dias desses animais, convido vocês agora para a gente dar só uma olhada num videozinho, onde a gente vai observar animais, nesse caso, o do vídeo já vai estar com 60 dias, porque foi a data da nossa visita ao laboratório. Mas, com 40 dias, já encerra a larvicultura, ok? Esse é o laboratório, certo? Os mais velhos vão ter em termos de 4 anos, com aproximadamente... E esses animais aqui, eles vão ter em termos de 60 dias, né? E esses animais aqui, eles vão ter em termos de 60 dias, né? Esse aqui, porque esse Canadá... Tá ok? Os maiores apatórios que nós temos, deixa eu ter em termos de 60 anos, eu vou mostrar aqui, eu não sei. Qual é o peso? Tem o peso aqui, eu acho. Ah, professor, é tão lindo aqui, esses peixinhos listradinhos, compridinhos, né? Aí eu acho lindo o beijo pirata, né? Dá até vontade de botar no nosso aquário, o ruim é que se ele crescer, a gente vai ter que comer ele, né? Porque aqui a nossa função é produzir alimento, tá bom? Então, um manejo citado, que é de extrema importância, é a questão do gradeamento por conta de quem? Do canibalismo. Então, a partir do vigésimo dia, pessoal, é necessário se fazer frequentemente os gradeamentos. Então, a gente observa aqui uma pós-larva com outra com um tamanho um pouco menor do que ela, quase toda dentro da boca. Então, para melhorar a nossa sobrevivência, o que é que é feito? Um gradeamento simples aqui, ó. Tá passando uma peneira, o pico grande fica aqui na peneira, é levado para outro tanque e o pequeno vai ficar dentro desse mesmo tanque, tá? Isso é um manejo bem rudimentar e que pode ocasionar enfermidades, caso não se utilize equipamentos aí corretos e o manejo seja um pouco mais grosseiro. Mas a gente tem outras formas também de classificação. Aqui nós temos um classificador de barras, tá certo? Onde essa barra, essa haste lateral aumenta ou diminui a largura entre essas barras e aí você vem com os animais e bota no classificador. Os que ficarem no classificador são os animais grandes, os que passaram pela tela e foram aqui para o tanque são os animais menores e aí você consegue facilmente direcionar animais pequenos para o tanque e animais grandes para o tanque. Esse classificador aqui é bem versátil porque ele nos permite fazer classificações sucessivas com diferentes tamanhos, diferentemente de um classificador de tela, onde ele só lhe permite um tipo de classificação. E aí pessoal, a gente finaliza aqui com esse gráfico bem interessante, onde nós observamos aqui a evolução dos alimentos, tá certo? Conforme passa o tempo. E eu ressalto aqui o ar nos 10 dias de cultivo, né? 10 dias após a eclosão, onde nós vamos ter quem? Microalgas, nós vamos ter dois tipos de rotífero, nós vamos ter mais dois tipos de artêmia e nós vamos ter o copépodo junto também, certo? Então assim, veja a quantidade de alimentos que está sendo ofertado. Já aqui a partir do 20º dia, nós temos quem? Vários alimentos, ó, microalgas, artêmia, copépodo, ração, a primeira ração e logo em seguida já começa a segunda ração. Mas o que é bom ressaltar aqui é que já iniciou o uso das rações secas, já se iniciou também a diminuição do alimento vivo e para evitar aquele canibalismo, aqui lá pelo 20º dia, a gente começa o processo de gradeamento, ok? Pessoal, para beijupirar a fase inicial era isso que eu tinha para passar para vocês, tá bom? Muito interessante e fica aí o recado que para a nossa próxima aula nós vamos continuar ainda com beijupirar, só que nós vamos começar quem? A partir do cultivo do beijupirar, nós vamos pegar esses nossos pós-larvas aí, nossos alevinhos e levar para dentro da gaiola e ver aí como é que o animal se comporta e como podemos fazer o cultivo em larga escala naquelas gaiolas que nós já vimos aí na aula passada, tá bom? Guarda mais um pouquinho aí que já já tem mais aula para vocês. Um grande abraço, até mais!